Manoel, manoel, vai! Escutem a letra dessa música assim, ó Vou começar cantando devagarinho pra vocês aprenderem Avisa pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Bebo louco, mas eu tô largado Nada de dormir, vou emendo a fazer churrasco O frizz tá lotado de gelada Eu já mandei limpar a piscina Ligar o paredão, a galera na pressão E tem vida melhor Mas não, é pra você assim, ó Os playboy tirando onda E as gatinhas tudo doido Tomando escofes, os playboy tirando onda Tomando coronas e as gatinhas tudo loucas Vim só na escofes, os playboy tirando onda Tomando coronas e as gatinhas tudo loucas Vim só na escofes Eu disse, tomando coronas e as gatinhas Caga a raiz Só na escofes E os playboy tirando onda E os playboy tirando onda E os playboy tirando onda Tomando coronas e as gatinhas tudo doido Vim só na escofes, os playboy tirando onda E as gatinhas tudo loucas Vim só na escofes, os playboy tirando onda Vim só na escofes, que mulher bata uma escofes Elas ficam loucas, ficam piradas Puxa meu batera É na pegada do barão que eu quero ver Pensa o foneiro Vai Marquinho Vai Assim ó Olha a camisa pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Tempo louco, mas eu tô largado Na academia não me movimenta fazer churrasco O foneiro tá lotado de gelada Eu já mandei ele para a piscina Vai dar lindão, paredão Vou ter vida melhor E os playboy tirando onda Já tinha tudo loucas Tomando escofes, os playboy tirando onda Tô tomando coronas e as gatinhas tudo doido China, CD, tirando onda Tô tomando coronas e as gatinhas tudo doido Os playboy tirando onda Morena, Morena Avisa pra galera que eu já comecei Acabei de chegar depois das seis Tempo louco, mas eu tô largado Na data de domingo O foneiro tá lotado de gelada Eu já mandei ele para a piscina Tempo louco, mas eu tô largado A galera da opressão Eu tenho vida melhor E os playboy tirando onda Tomando coronas e as gatinhas tudo doido Tomando escofes, os playboy tirando onda Gatinha tudo doido Os playboy tirando onda Tomando coronas e as gatinhas tudo doido Os playboy tirando onda Tomando coronas e as gatinhas tudo doido Alô, eu gosto de você Mas é tanta mulher que não dá tempo de sofrer Alô, eu tava gostando de você E aí você me vê com uma conversa estranha Dizendo que precisa de um tempo pra pensar E que não sabe se me ama Na hora eu fiquei triste, mas eu me recuperei Assim que você foi embora Minha ressaca de amor não durou nenhuma hora E no outro dia você não se aguentou Viu com uma mulherada e na hora me ligou Alô, eu gosto de você Mas é tanta mulher que não dá tempo de sofrer Alô, vou ter que desligar Tô beijando na boca e não dá tempo pra falar Só que é sucesso meus parceiros Matheus e Cauã Matheus e Cauã Eu tava gostando de você E aí você me vê com uma conversa estranha Dizendo que precisa de um tempo pra pensar E que não sabe se me ama Na hora eu fiquei triste, mas eu me recuperei Assim que você foi embora Minha ressaca de amor não durou nenhuma hora E no outro dia você não se aguentou Viu com uma mulherada e na hora me ligou Alô, eu gosto de você Mas é tanta mulher que não dá tempo de sofrer Alô, vou ter que desligar Tô beijando na boca e não dá tempo pra falar Eu gosto de você É tanta mulher Alô, eu vou ter que desligar Tô beijando na boca Não vou falar nada, hein Meu parceiro Tiago Colares Alô, Dominguinho Liberato, Pantané Alô, meu amigo Araço e Joias Em nome de Texas Produções Seja Jonas de Esticado E o Único Paredão Velho Massa Alô, Jumbo Você me prometeu amor eterno E eu acreditava em você O nosso lance era pra dar certo E hoje eu me encontro na deprê Pra todo mundo só eu namorava E você só curtindo com minha cara Eu não aguento mais continuar Chegou a hora, vamos acabar Eu vou pensar agora em mim Eu já cansei de me iludir Vivo agora e não depois E se você coloca no ponto final Eu coloco mais dois 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 litros de vodka E o saco de gelo Aí começo de mandelo Aí começo de mandelo Dois litros de vodka Aí começo de mandelo Ele prometeu amor eterno Eu acreditava em você O nosso lance era pra dar certo E hoje eu me encontro na deprê Pra todo mundo só eu namorava E você só curtindo com minha cara Eu não aguento mais continuar Chegou a hora, vamos acabar Eu vou pensar agora em mim Eu já cansei de me iludir Vivo agora e não depois E se você colocar no ponto final Eu coloco mais dois Dois litros de vodka E o saco de gelo Aí começo de mandelo Começo de mandelo Dois litros de vodka E o saco de gelo Aí começo de mandelo Aí começo de mandelo Dois litros de vodka E o saco de gelo E o saco de gelo Aí começo de mandelo Dois litros de vodka E o saco de gelo Aí começo de mandelo É o saco de gelo Alô meu parceiro Vamos me matar A voz do faredor Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te contar Eu no cinema e meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles tomando cachaça Hoje é meu amigo Não deu certo não É melhor mexer com o fígado Do que com o coração Oh meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Eu tava ficando doido Eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Alô meu parceiro Vinícius Jóias Alô meu pelo Eletrocente 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 Seja Jonas esticado Alô China, CD China, CD Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado Deixa eu te contar Eu no cinema e meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles tomando cachaça Hoje é meu amigo Não deu certo não É melhor mexer com o fígado Do que com o coração Oh meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo Eu tava ficando doido Solteiro de novo Oh meus amigos voltei Eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo Bora beber Fito, CD Fito, CD As manias, CD Olha o meu parceiro Magno, Tony André Camusso Pedro Neto China, CD É o melhor repertório do Brasil É Bora, Fofon Fofon, Boni Vai, vai, vai É na pegada do barão Me diz o que você quer de mim Fala que tá sentindo saudade E me ama Mas não é verdade Quando eu olho você já sumiu Meu mundo desaba e a ficha caiu Tô sozinho chorando Sofrendo por sua ausência De repente você aparece E o coração não obedece Se é pra sofrer Não quero te ver Sai da minha vida e você me esquece Oh, soma ou soma Deixe de drama Eu já tô cansado de arriscar E quando eu começo a gostar Aí você sorri Nem lembra o meu nome Depois volta querendo me amar Desculpa desse jeito assim não dá Pra amar Pra amar Me diz o que você quer de mim Fala que tá sentindo saudade E me ama Mas não é verdade Quando eu olho você já sumiu Meu mundo desaba e a ficha caiu Tô sozinho chorando Sofrendo por sua ausência De repente você aparece E o coração não obedece Se é pra sofrer Não quero te ver Sai da minha vida e você me esquece Oh, soma ou soma Deixe de drama Eu já tô cansado de arriscar E quando eu começo a gostar Aí você some Nem lembra o meu nome Depois volta querendo me amar Desculpa desse jeito assim não dá Pra amar Pra amar Pra amar Alô, liberado Pantaneto Alô, Mirjúnio Alô, Davi Júnior Pepeu Serginho P2 Meu vereador de ordem Marco Vinicius Galera de Pico Mais uma pra dançar Vem agarradinho e se apaixonar Oi, tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar O seu sonho O seu sonho Será que te assustei Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vim que a sua roupa Vim que a sua roupa caiu bem E o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar No seu sonho Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Fica sua roupa, caiu bem E o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem E o que eu reparei em tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Não posso te perder Nem sonho O homem dos sapatos Alô, planta as meninas Meu parceiro Não posso te perder de novo Nem sonho Eu e papai Raparigueiro fi Raparigueiro pai Eu e papai Raparigueiro fi Raparigueiro pai Olha no parceiro DJ Ivi Alô, Zezinho Delícia Mais um ensina Tem dois homens que gostam mais de mulher O que eu e papai Dá pra existir dois homens que gostam mais de mulher O que eu e papai O que eu e papai Ele é o rei das coroas E eu sou o rei das novinhas Com nós não tem frescura A minha dele, a dele é minha Eu e papai Raparigueiro fi Raparigueiro pai Eu e papai Raparigueiro fi Raparigueiro pai Eu e papai Raparigueiro fi Raparigueiro pai Eu e papai Nós que manda, hein Em nome de Texas, Produções E Ouro do Paredão, Velho Massa Seja um desestigado Alô, China, CD Olha pra trás os dois homens que gostam mais de mulher O que eu e papai O que eu e papai Dá pra existir dois homens que gostam mais de mulher O que eu e papai O que eu e papai Ele é o rei das coroas E eu sou o rei da novinha Com nós não tem frescura A minha dele, a dele é minha Eu e papai Raparigueiro fi Raparigueiro pai 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 É ensaiando, hein? Ensaiando! Profite Academia, meu parceiro Vitor! Aí, Lécio, meu personal! Alô, alô, meu parceiro Vinícius Joias! Alô, Lucas Freitas, reposta, L.S. E quando eu te quis Agora tá querendo mais Quem não quer mais sou eu Você só me ligava E no final de semana me dava um arrasteiro Mas como diz o ditado Quem brinca com fogo um dia queimado Você se queimou Levanta a mão, mucuripe Canta pra mim, canta pra mim Vou pra você ouvir o barulho da mulherada Eu tô na parra, eu tô solteiro Só chupando o dedo Você me liga, eu vou botar no meu avós Esse eu tô na parra, olha que eu tô solteiro E você em casa Chupa! Cabelete, cabelete! Quando eu te quis Você não mereceu Mas como diz o ditado Quem brinca com fogo um dia queimado Você se queimou Tá provando do próprio veneno Quando você me ligar Quando você me ligar Eu tô no céu azul E você em casa só chupando o dedo Olha a selfie de mandela Eu tô na parra, olha que eu tô solteiro E você em casa só chupando o dedo Eu tô na parra, eu tô solteiro E você em casa só Eu tô na parra, olha que eu tô solteiro E você em casa Se a Jonas esticado diretamente do meu carinho E pra todo o Brasil Alô, Marco Tói Eu tô na parra, eu tô na parra, eu tô na parra, eu tô no céu Tô virado e já dei uns três dias Tô bebendo o que jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a roupa e os planos que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema, eu sou par perfeito Se quer curtir balada, já tem seu parceiro Ou ficar em casa amando o dia inteiro E pedir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora são dois, seis, quatro, quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Tô virado e já dei uns três dias Tô bebendo o que jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a roupa e os meus planos que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema, eu sou par perfeito Se quer curtir balada, já tem seu parceiro Ou ficar em casa amando o dia inteiro E pedir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora são dois, seis, quatro, quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Se quer cinema, eu sou par perfeito Se quer curtir balada, já tem seu parceiro Ou ficar em casa amando o dia inteiro E pedir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora são dois, seis, quatro, quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Alô Viana É conceito Alô Viana Homem no sapato Meu parceiro Jonathan Tamo junto Seu senhoras esticado Seu senhoras esticado Eu sou cabra namorador Não quero saber de nada Hoje é sexta-feira Eu vou atrás da mulherada Hoje eu quero pegar todos Essa é a minha intenção Sempre cabe mais um ar aqui no meu coração Sou casado Sou safado Só não quero conclusão Pra mentir a gente mente Eu só pego mulherão Só enchendo e derramando Enchendo e derramando É só um bote mais um ar que eu já tô me apaixonando Só enchendo e derramando Enchendo e derramando E o CD já tá furando É só enchendo e derramando É só enchendo e derramando É só um bote mais um ar que eu já tô me apaixonando É só enchendo e derramando Paredão tá estourado E o CD tá furando DJ DJ Cabelete Olá Wesley, Armazém Galdino! Sou cabra namorado, não quero saber de nada Hoje é sexta-feira, eu vou atrás da mulherada Hoje eu quero pegar todas, essa é a minha intenção Sempre cabe mais uma aqui no meu coração Sou cabra namorado, não quero saber de nada Hoje é sexta-feira, eu vou atrás da mulherada Eu quero pegar todas, essa é a minha intenção Sempre cabe mais uma aqui no meu coração Sou casado, sou safado, só eu não quero confusão Pra mentir a gente mente, só pega o mulherão Só enchendo e derramando Garçom, bote mais uma que eu já tô me apaixonando Só enchendo e derramando, enchendo e derramando O paredão tá estourado, CD já tá apurando Só enchendo e derramando, enchendo e derramando O paredão, vai, vai Só enchendo e derramando, só enchendo e derramando O paredão tá estourado e o CD tá apurando Alô, Lucas Freitas, é a pós-serie S Aí, Vinícius Jóias Alô, meu amigo Yuri do Paredão, velho massa Texas Tradução E aí, Mucuripa Vamos amanhecer o dia em Fortaleza E no meu lado sabe Um grupinho da bagaceira Tá cheio de magnata e de mulher solteira Domingo passado, rolou festinha Eu fiz um selfie, bebo, bem no meio da putaria E no meu lado sabe Um grupinho da bagaceira Tá cheio de magnata Rolô, rolou festinha Eu fiz um selfie, bebo, quem sabe canta Mucuripa e Fortaleza Giz, giz, giz Eu paguei um A minha foto agarrada com a piriguete Eu paguei um milhão A minha foto agarrada Vazou no WhatsApp, acabou tudo A mulher descobriu que é dinheiro dobrado Seja horas esticadas, eu tô ao vivo Em Fortaleza, eu tô ao vivo no Mucuripa E no meu WhatsApp Um grupinho da bagaceira Tá cheio de magnata e de mulher solteira Domingo passado Eu fiz um selfie, bebo, bem no meio da putaria E no meu WhatsApp Um grupinho da bagaceira E domingo passado, rolou festinha Levanta a mão, Fortaleza, giz Giz, giz, giz Giz, giz A minha foto agarrada com a piriguete Olha que eu paguei um milhão A minha foto agarrada Eita selfie Faz outro lado, Zapone Acabou tudo Oh, selfie É dinheiro dobrado Oh, selfie Oh, selfie Vem desmantelado A mulher descobriu É dinheiro dobrado Alô, meu amigo China CD Em nome de Texas Ela desce, ela desce, ela desce As palcinhones enlouquecem Ela desce, ela desce, ela desce Ela desce, ela desce As palcinhones enlouquecem Azteclados do DJ DJ Camilete Sajamas esticado, tô ao vivo num bucurido Atenção mulheres, vai ter competição Guerra de burro pra botar a mão no paredão Atenção mulheres, vai ter competição Guerra de bomba, bota a mão no paredão Tão preparadas, vai começar a aumentar o som do paredão E as invejosas vão pirar Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce As falsiones enlouquecem, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce As falsiones enlouquecem, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce As falsiones enlouquecem, ela desce, 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 ela des Atenção mulheres, vai ter competição Guerra de bumbum, goba, tua mão no paredão Estão preparadas, vai começar, aumenta o som do paredão As invejosas vão pirar, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce As falsianas enlouquecem, ela desce, ela desce Arnaldo Cedeira, os galeguinhos das encomendas Vai, vai, vai Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce As falsianas enlouquecem, ela desce, ela desce Arismaninha Cedeira, Vitor Cedeira, Juninho Cedeira, José do Norte Andrade Dalot Andrade Dalot Já tive os meus porres de amor Mas a resseca até já passou Pois eu só tomo porre de gelada Mas tá que eu tô curando arrozinhos Não é minha profissão, solteiro Meu hobby e paixão é ser solteiro Quero beijar na boca, eu beijo Nossa hora extra na noitada Sem tempo pra namorada Meu estado civil tá estampado na minha cara Solteiro de carteira Fascinada Tô de rolo com a farda Apaixonado na gelada Namorando de mentira com quem não quer nada Solteiro de carteira Fascinada Tô de rolo com a farda Apaixonado na gelada Namorando de mentira com quem não quer nada Seu Jonas esticado Alô, alô, tem galera da seu hit Seu hit Alô, Yuri do Paredão, velho massa Setaxe, as produções Stênis, CD Já tive os meus porres de amor Ah, essa que até já passou Pois eu só tomo porre de gelada Essa que eu tô curando pra balada Qual é minha profissão? Meu hobby e paixão é ser solteiro Quero beijar na boca, eu beijo Nas horas extra na noitada Sem tempo pra namorada Meu estado civil tá estampado na minha cara Solteiro de carteira Assinada Tô de rolo com a farda Apaixonado na gelada Namorando de mentira com quem não quer nada Tô de carteira Assinada Tô de rolo com a farda Apaixonado na gelada Alô, Vinícius Jás, meu prazer Ô, Zezinho Delícia Cala aí nas encomendas Vitor C10, Taz Mania C10, Jirinho C10, Jorzeco Norte Seteu as instigadas Senta aqui no calinho do pai Que eu vou mostrar como é que faz agora Valorzão, Lucas do Center Box Supermercado Eu já separei Não tô de cem Reservei o camarade Escolhi o caco Eu vou sair Vou sair de Amara Eu liguei pra Jaco Liguei pra Dani Ô, me dê para a barra Separa o rei de bui Um litrão de ouro Eu já separei Eu lembro Escolhi o caco Eu vou sair Vou sair de Amara Eu liguei pra Jaco Liguei pra Dani E separa o rei de bui E senta aqui Senta aqui No calinho de baile Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui No calinho do papaizinho Senta aqui E senta aqui Vai maneiro, vai maneiro No calinho de baile Senta aqui Eu já separei A nota de cem Reservei o camarade Escolhi o caco Eu vou sair Vou sair de Amara Eu liguei pra Jaco Liguei pra Dani E separa o rei de bui E o litrão de ouro Enquanto já separei Horácio e joias O camarade Escolhi o caco Eu vou sair Vou sair de Amara Liguei pra Jaco Liguei pra Dani E separa o rei de bui Vem, vem, vem Senta aqui Senta aqui Senta aqui No calinho do papaizinho Senta aqui Tô no calinho do papaizinho Tô no calinho de pai Senta aqui Senta aqui No calinho de pai Senta aqui Tô no calinho do pai Senta aqui DJ, 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 Tablete É na pegada do barão Eu tô ao vivo Bruno Cunha e Fortaleza Social Music Alô meu parceiro 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 Eu tô me sem Escondeiro eu não tô bem Acho que a gente descuidou E foi além Aquele abraço Virou beijo E me cegou Não controlei Os meus instintos E rolou Amiga, não tô dando Fora no seu coração Nós estamos misturando Amizade e paixão Amizade e paixão Bem, amiga, então vamos Parar por aqui Vou te poupar das pedidas E sair Vou levantar, fugir, tentando Também engovar o choro E tentar disfarçar Vou convencer o meu coração Que nunca sentiu nada Você é a pessoa certa Mas... Carna, morcuri, paixão Que vou sentir saudade sua Quem sabe um dia Quem sabe um dia a gente continua A gente continua Eu posso virar Me declarar pelos bares da rua Me esculpe o seu rosto na lua O seu rosto na lua Amiga linda Quem sabe um dia eu vira amada minha Vira amada minha Amiga linda Quem sabe um dia eu vira amada minha Vira amada minha Esse é o melhor repertório do Brasil Amiga linda Amiga linda Amiga linda Amiga linda Amiga linda Que é um dia eu vira amada minha Amiga linda Amiga linda , amor Se for para por aqui Vou te encobrar Da de um dia Vou levar a luz Então tem um golo Choro E tentar disfarçar Vou convencer Meu coração Que nunca sentiu nada Você é absurdo Diz Fortaleza Eu não vou negar Que você te salta de sua Quem sabe o dia a gente continua Lucas do Cdbox, supermercado Oh, Neto Pi Valeu, obrigado Amiga linda Quem sabe o dia vira, madalinha Oh, vira, madalinha Amiga linda Quem sabe o dia vira, madalinha O meu parceiro Tiago Molares, dominguinho Alô, vira, madalinha Alô, vira, madalinha Você foi por nada Se alguém me ver beijando Me arra, madalinha Mas esse sentimento é mais forte do que eu Quem vê cara e não vê coração Eu posso até fingir que não estou em duas mãos Mas quando chega a noite no meu quarto É em você que eu tô pensando O meu corpo precisa do teu O teu beijo combina com o meu E quanto mais eu tento te esquecer Alguma força me lembra você Se um dia eu aparecer com outra namorada Você foi por nada Você foi por nada Se alguém me ver beijando Se alguém me ver beijando Outro dando de mão nada Você foi por nada Você foi por nada Tentei de todo jeito Mas não consegui Tirar você da mente E arrancar de mim Mas esse sentimento é mais forte do que eu Quem vê cara e não vê coração Eu posso até fingir que não estou em duas mãos E quando chega a noite no meu quarto É em você que eu tô pensando O meu corpo precisa do teu O teu beijo combina com o meu E quanto mais eu tento te esquecer Alguma força me lembra você Se um dia eu aparecer com outra namorada Você foi por nada Você foi por nada Se alguém me ver beijando Outro dando de mão nada Você foi por nada Você foi por nada Se um dia eu aparecer com outra namorada Você foi por nada Você foi por nada Se alguém me ver beijando E mais pra aí Vamos junto Vamos juntos Essa mulher vai me quebrar Essa mulher vai me quebrar Essa mulher vai me quebrar Essa mulher vai me quebrar, essa mulher vai me quebrar, essa mulher vai me quebrar Essa daqui tem a produção musical do meu amigo, China, Cedês Alô, Jairzinho, Cedês, Estênis, Cedês, Zé Tênis, gravações Carlos Vitor, perfume, doutor de cabana, ela só quer todo, todo fim de semana Anel de diamante, colate ouro branco, ela só quer em restaurante Italiana, eu tô apaixonado, não sei o que fazer Se a gana acabar, não sei se ela vai me querer Eu tô apaixonado, vou ter que trabalhar Pra manter essa gada o papai tem que gastar Essa mulher vai me quebrar, essa mulher vai me quebrar, essa mulher vai me quebrar Essa mulher vai me quebrar, essa mulher vai me quebrar Essa mulher vai me quebrar Essa mulher vai me quebrar Essa mulher vai me quebrar, essa mulher vai me quebrar Essa mulher já quebrou Com meu parceiro aloviano é conceito O homem é o homem dos costas, eu sei O melhor do Brasil O homem dos sapatos, meu parceiro, o Jonathan Só usa Luiz Vitão, perfume do Ticabana Ela quer viajar todo fim de semana Anel de diamante, colar de ouro branco Ela só quer conta em instante chá Ela não sei o que fazer Se a grana acabar não sei se ela vai me querer Eu vou ter que trabalhar Pra manter essa gata o papai tem que gastar Essa mulher vai me quebrar, essa mulher vai me quebrar, essa mulher vai me quebrar Essa mulher vai me quebrar, essa mulher vai me quebrar, essa mulher vai me quebrar Essa mulher vai me quebrar, essa mulher vai me quebrar, essa mulher vai me quebrar Essa mulher vai me quebrar, essa mulher vai me quebrar Alô, pronta as menina! Alô, Netinho, Netinho, Netinho de Fatos Marcão na mão, Danilo e Sonete Seja o nosso esticado Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Aê, meu parceiro Jujuba, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Esse é o melhor repertório do Brasil, Fortaleza Eu morro e morro muito louco, eu quero parar no hospital O médico falou, eu tava muito mal Disse que se eu continuasse a beber ia morrer Aí eu prometi que eu ia parar E nunca mais uma gota de óculos ia tomar No primeiro teste na balada, quando eu vi o amarelo e com gelo Eu não resisti Eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber, não Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer O Iago nobre me corre muito louco Fui parar no hospital, o médico falou Disse que se eu continuasse a beber ia morrer Nunca mais uma gata de álcool ia tomar Mas no primeiro teste na balada Quando eu vi com o amarelo e com o gelo Eu não resisti Eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber, não Eu vou morrer Eu não paro de beber, não Vamos tomar um curipe Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber É isso aí, moreno Alô, meu parceiro liberado Eu abro os meus olhos e vejo o nascer do sol Não falta ainda, sinto seu perquinho pelo ar Viagem, pensamento, ouvindo o barulho do mar Aqui na cabeça Todas no meu celular Pensava em cá, mas eu deixei pra depois Nos seus olhos a verdade Falta foi sinceridade Me entreguei por inteiro Eu vou passar uma borracha Nas linhas da nossa história Sucesso, sucesso, Wesley, safadão Quem sabe canta, levanta a mão, corta a mão É isso aí, muito bonito Tô bem, meu bem Além de um copo cheio Eu quero é terminar a noite Com alguém, vem pro meu lado Nos seus olhos a verdade Falta foi sinceridade Me entreguei por inteiro E você pela metade Vou passar uma borracha Nas linhas da nossa história E apagar com cachaça O que ficou na memória Vem pro meu lado Vem, hoje vem Com alguém, meu bem Além de um copo cheio Eu quero é terminar a noite Com alguém Com alguém, meu bem Só nós dois e mais Ninguém vem Pro meu lado Vem, hoje vem Com alguém, meu bem Além de um copo cheio A noite com alguém A noite com alguém Pra ficar com você Faço o que quiser Mas com a condição Só não mexo no meu coração Porque lá dentro dele Você já se encontra Eu quero é terminar a noite Fortaleza, meu amor Eu preciso saber Esqueço quem sou Esqueço quem sou E viro do avesso Se vou pra te amar Pra ficar com você Pra ficar com você Troco meu nome Corto meu cabelo Eu preciso saber Eu preciso saber Eu preciso saber Se alguém Quando estiver num dia triste Basta o sorriso dela Pra você ficar feliz Quando se sentir realizado E ser que encontrou o bem Que você sempre quis Quando chorar de saudade Quando morrer de ciúmes Quando sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor É um encontro de metade A roça e o beija-flor Tá rolando, amor É um encontro de metade A roça e o beija-flor É, amor É um encontro de metade A roça e o beija-flor É, amor Suzás, Matheus, Cauã Alô, Bruno Vinho Quando você fica ao lado De uma pessoa E ela mesmo se nasce Faz bem Quando você fecha os olhos E o pensamento Quando estiver num dia triste Basta o sorriso dela Pra você ficar feliz Quando se sentir realizado E ser que encontrou o bem Que você sempre quis Quando chorar Sensibilidade Isso é amor Tá rolando, amor É um encontro de metade A roça e o beija-flor Tá rolando, amor É um encontro de metade A roça e o beija-flor É, amor É um encontro de metade A roça e o beija-flor É um encontro de metade Ai, coleguinha Ai, coleguinha Social Music Se o tempo para e me mandou embora Se dá tempo ao tempo O tempo vai mudando O coração vai melhorando E vai parando de sofrer A saudade já não me incomoda Tanto quando incomoda Eu tava antes nos primeiros dias Só vai melhorando E vai parando de sofrer Chora, misera! Ei, coleguinha! Eu não vou mais Tipo Curipe! Eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta Na minha cara Quando eu te procurei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Agora eu me curei Ei, que você foi do resto enrolado! Pense no balançado diferente Ele só não se mexe Mas o balançado Anseite de pronto E batendo seu apartamento Tentando reconciliar O nosso relacionamento Eu mandei mensagem Te liguei Pra reviver a nossa história Você não quis se preocupar em mim E dá tempo, tempo, tempo Vai mudando Coração vai melhorando E vai parando de sofrer Já não me incomoda Eu tô como incomodava Tô com você E dá tempo, tempo, tempo Alô, Robertão! Vai parando de sofrer Eu não vou mais atrás de você E agarras! Eu não vou mais, não vou mais, não vou mais Você vai se arrepender De bater a porta na minha cara Agora me curei Agora me curei Agora me curei Essa janela esticada É o melhor repertório do Brasil Ela pirou Ela pirou Ela pirou Ela pirou Quando entrou no corola do amor Sucesso do meu parceiro Vou me matar A voz do parede Quando eu tinha uma moto Ela me dava gelo E não queria assanhar o cabelo Mas o mundo gira O mundo dá voltas Eu vendi minha moto E comprei o corola Ela pirou Quando entrou no corola do amor Ela pirou Quando entrou O pipi-pipi O cara Tá balançando Ela tá em cima Pipi-pipi E liga o ar-condicionado Faz amor no geladinho Henrique Henrique, deprocado Paulo Júnior, Cereza Advogados, associados Pipi-pipi Aí não pede Aí não pede Quando eu tinha uma moto Ela me dava gelo Não queria assanhar o cabelo Mas o mundo gira Mas o mundo gira O mundo dá voltas Eu vendi minha moto E comprei Vai Então eu apirou Quando entrou No corola do amor Quando entrou No corola do amor No corola do amor No corola do amor O cara Tá balançando Ela tá em cima De mim Pipi-pipi E liga o ar-condicionado Faz amor No corola do amor No corola do amor E ela tá balançando Ela tá em cima De mim Pipi-pipi Pipi-pipi E liga o ar-condicionado Faz amor no geladinho É a pegada do varão Que eu quero ver Lucas Freitas, Reposta, IES Vitor, Bezerra, Matheus, Rodinho Sabe sobre Chama no PV O botão Os aninhos Diz, diz Eu tá apendida Trazinha praia Eu tá apendida E goguita Alança É senhor Chama no PV Que ela vai Dá um chaveco que ela cai Caraca Chama no PV Que ela vai Vai Dá um chaveco que ela cai Caraca Chama no PV Dá um chaveco que ela cai Chama no PV Chama no PV Que ela vai Vai Comigo Olha comigo é assim Eu faço sacanagem Ela vem Só porque o meu papo é Só porque o meu papo é Só porque o meu papo é O botão Chama no PV Chama no PV Que ela vai Chama no PV Que ela vai Chama no PV Chama no PV Que o marco vai Dá um chaveco que ele Olha que chama no PV Que ela vai 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 Dá um chaveco que ela cai Caraca Chama no PV Que ela vai Alô, Magno Tói Comigo é assim Olha que eu faço sacanagem Elas vêm Atrás de mim 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 Só porque o esticado É foda Elas vêm Atrás de mim Só porque o moreno É foda Ele é esticadinho Elas vêm Atrás de mim Elas vêm Atrás de mim Moreno, moreno, moreno Moreno O botão Zaninho Olha que tá Afendida Tá afendida Olha que tá Afendida Mas saia de amor Alô, Alô, Alô Alô, Alô Apirei Mas saia de amor Afendida Afendida Fala pra elas que o fim de semana foi o melhor dar E voltou a sorrir Eu ainda choro Eu ainda choro escondida E cê não conta E pediu pra voltar comigo E cê não conta Aí você não conta E voltou a sorrir Porque tava assim E se cê não conta E se cê não conta E cê não conta Aí você não conta E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Canta Canta, Mucurim Vai ser pra valer demais Vou me dar o tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo Eu tô perdendo tempo Tento, tempo Te esperando aqui nesse sofá Alô, Israel, CD Pra te encontrar O café esfria Se galabaga O sentimento nasce Já se acaba O tempo vai passando O vento leva tudo Contra o vídeo Que eu amo você Faz só de amor Ninguém consegue E aí Diz, Mucurim E aí Eu, eu, eu Já disse o que eu tinha pra dizer Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Agora vai ser pra valer 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 E aí Vou me dar o tempo Ajeitar as minhas confusões Vou recitar Que balança é esse Nosso fomeiro Que balança é esse Eu tô perdendo tempo Tento, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar E o café esfria O café esfria Se galabaga O sentimento nasce Cresce e acaba O tempo vai passando O vento leva tudo Não duvido Não duvide nunca Que eu amo você Mas só de amor Consegue sobreviver E aí Eu já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E que fique claro pra você Agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí Eu já disse o que eu tinha pra dizer Alô, Pacheca Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E que fique claro pra você Agora vai ser pra valer Vai, jeans Vai, jeans Meu amigo Marquinhos Marquinhos Áudio Miss Diz, diz Diz, tô namorando todo mundo 99% loja Aquele 1% é vagarim Não é dos safados que elas gostam Só 1% vagabundo, o curiva Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flor e chocolate Se o meu problema sempre foi ter grande Eu ligo no outro dia no estilo Don Juan É domingo de manhã Vamos pegar uma praia Deu saudade do teu beijo Levanta a mão e canta comigo, o curiva Tô namorando Deu saudade do teu beijo 99% loja Aquele 1% é vagabundo É dos safados que elas gostam Tô namorando todo mundo Aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam É da pegada do barulho que eu quero ver Se a gente não existe calma Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flor e chocolate e cartão Meu problema sempre foi ter grande Eu ligo no outro dia no estilo Vamos pegar uma praia Deu saudade do teu beijo Esse é meu perfeito Tô namorando todo mundo Aquele 1% é vagabundo Aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo Já me tem 9% anjo Perfeito Aquele 1% Safado e elas gostam Só 1% vagabundo Alô, meu amigo Otácio Neto Fortaleza Tamo junto Seja nos esticado Eu tô ouvindo No Mucuri Fortaleza Alô, Jimmy Moreno Alô, Yuri do Paredão Alô, André Camus Vou ficar de palma sua Me ligar de madrugada Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar Que ainda quer ficar comigo E outra vez tentar me dominar Com o seu veneno Lembra do... E por causa de você Lembrar daquela amiga gata Que você me apresentou Com ela que eu tô fazendo amor Em meu seu time Coloca-me contra a voz na balada Solteiro sem ninguém pra trabalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu tempo Tchau, vou desligar Esse é o melhor repertório do Brasil Seja nos esticado É do meu cariri pro Brasil inteiro Coloca-me contra o Brasil inteiro E você de blá, 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 blá Me ligar de madrugada Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar E ainda quer ficar comigo Outra vez tentar me dominar Com o seu veneno Me lembra dos lugares Eu deixei de ir por causa de você Com ela que eu tô fazendo amor Por depois, bebê, seu time Qualquer vídeo que eu trabalho na balada pra mim Na área VIP com a stop derramando Whisky, vodka e chanã do bebê Solteiro sem ninguém pra atrapalhar Alô, Davi, Bado Raílson É na pegada do barulho Esse é o melhor repertório do Brasil Alô, alô, Zezinho, Zezinho, delícia Alô, Stenis, ele Bora, bebê Minha mulher Bora, bebê Eu não posso, não Ela não deixa eu sair nem no portão Alô, meu amigo, vai chegar Meu amigo, um conselho eu vou te dar no caso e não viu Antes eu saia pra balada, agora essa confusão viu E todo mundo quer saber por que eu deixei de ser safado Eu sou homem rastreado Todo mundo quer saber Eu sou homem rastreado 100% vigiado 100% vigiado Bora, bebê Minha mulher O sobrenome é confusão Bora, bebê Eu não posso, não Eu não posso, não Ela não deixa eu sair nem no portão Bora, bebê Vou, não Eu não posso, não Minha mulher O sobrenome é confusão Eu não posso, não Meu amigo, um conselho eu vou te dar no caso e não viu No caso e não Antes eu saia pra balada, agora essa confusão é liberado Todo mundo quer saber por que eu deixei de ser safado Eu sou homem rastreado E todo mundo quer saber Eu sou homem rastreado e 100% vigiado X, X Bora, bebê Vou, não Eu não posso, não Minha mulher O sobrenome é confusão Bora, bebê Vou, não Não deixa eu sair nem no portão Bora, bebê Vou, não Eu não posso, não Bora, bebê Vou, não Ele não entende No tempo dele não havia parede não Mas lá de praia só quem tinha era varal O que ninguém era coisa de cinema Ele não compreende Seus 20 anos, Alberto Carlos Tator E quem sabe O segundo madrugue é o filho do Paquero Marcelo Lima de Bressan Tamo junto Eu tranquei a faculdade de direito, agora tô desmantelado Toda noite tô bebendo no bar Pego meu paredão, pipipocado, como eu sou Eu tranquei a faculdade de direito, agora tô desmantelado Toda noite tô bebendo no bar Pego meu paredão, pipipocado, como eu sou Eu apresentei O meu pai brigou, ficou uma fera Dizendo depois que me deu um carro, eu passei a fumaça Falei agarrar isso, eu antecipei Dizendo depois que me deu um carro, eu passei a fumaça e carro Dispulta a beleza Ele não Pego dele não havia paredão E o piriguete era coisa de cinema Seus vinte anos, Roberto Carlos cantou Minha vida tem que ser diferente Tem que ser diferente Tem que ser demais Alô, me mata A faculdade de direito, agora tô desmantelado Toda noite eu tô bebendo no bar Pego meu paredão, pipipocado, como eu sou Desmantelado toda noite Eu tranquei a faculdade de direito, agora tô desmantelado Toda noite eu tô bebendo no bar Pego meu paredão, pipipocado, como eu sou Toda noite Eu antecipei O meu pai brigou, ficou uma feira Dizendo depois que me deu um carro, eu passei a fumaça e carro Minha vida na rua Antecipei as minhas férias Meu pai brigou, ficou uma feira Dizendo depois que me deu um carro, eu passei a fumaça e carro Minha vida na rua Ele não No tempo dele não havia paredão Casar de praia, só quem tinha era marão Piriguete era coisa de cinema Ele não compreende Seus vinte anos, Roberto Carlos cantou A moda agora é meu estilo pegador Na minha vida tem que ser diferente Tem que ser diferente Oh, coisa boa é tocar em Fortaleza Hoje é farra, pingue, foguete, Fortaleza Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que nem me lembro mais É tudo o que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o medo Iago Nobre Ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me achona Era pra tomar uma Mas de novo deu Quem tá feliz no Mucuripe Vai dar um gritão pra mim Aí Essa luz tá E o pau tá quebrando E o trabalho da manhã é um cacete Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que nem me lembro mais É tudo o que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus Ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde Era pra tomar uma Mas de novo deu Essa luz tá E Jonas esticado E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é farra Pingue foguê A luz não buscando E o paredão tá tocando Alô meu parceiro Esse não é social Hoje é só farra Pingue foguê Estémia o caleio Estémia o caleio Lucas Feitas E vôs da M.S. Academia Profit Mais um, mais um Mas quando eu começo a dançar Elas ficam loucas Olha que eu sou namorador, ruiga, pegador Chego no forro, tô sempre acompanhado Tem mulher pra todo lado, não sou de ninguém Olha que eu sou namorador, sou pegador Chego no forro, tô sempre acompanhado Tem mulher pra todo lado, não sou de ninguém E quando eu começo a dançar Vai aqui Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam louquinhas demais Vem dançar na pisadinha Vem dançar na pisadinha A pisadinha com o sol na guitarrinha Ei gatinha, vem dançar na pisadinha Vem dançar na pisadinha Ei gatinha Timi Moreno Alô meu parceiro pra chegar Ei paiaca Eu sou namorador Eu sou namorador Eu sou namorador Eu tô sempre acompanhado Eu sou namorador E quando eu começo a dançar Eu sou namorador Ei gatinha E quando eu começo a dançar Ela foi namorador Elas ficam loucas, elas ficam loucas, elas ficam... Ei, ei, fala aqui, ei gatinha, prenda essa pisadinha, vem Ei gatinha, prenda essa pisadinha Devagarinho Ei gatinha, prenda essa pisadinha Pisadinha com você na guitarra Me ama ou me deixa Tá doendo, tá, mas preciso te falar Cansei de amar sozinho Te dar meus carinhos Só pra te dar se coloque no lugar, suas palavras ao vento não tem Quando você diz que me quer, o meu coração fica maluco, se enche de dúvida Realmente se me quiser, ver se muda de atitude Nascer A culpa é toda sua, viu? Viu? Porque não depende só de mim Para o nosso amor viver Eu te dou meu coração É só você me pertencer Não depende só de mim Em nome dessa paixão Você também tem que me amar Me ama ou me deixa Me ama ou me deixa Me ama ou me deixa Tá doendo Tá doendo Tá doendo, tá, mas preciso te falar Tá doendo, tá, mas preciso te falar Eu cansei de amar sozinho Te dar meus carinhos Só pra te lembrar Só pra te lembrar se coloque no lugar, não tem Quando você diz que me quer, meu coração fica maluco, se enche de dúvida Realmente se me quiser, ver se muda de atitude Porque não depende só de mim Para o nosso amor viver Eu te dou meu coração É só você me perceber Não depende só de mim Para o nosso amor durar Em nome dessa paixão Você também tem que me amar Me ama ou me deixa 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 Não para por aqui não O nome da canção é Fiquei Sabendo A isenha serê Sucesso do Gordinho Xande Xande Avião Olá Meu parceiro Celso Luiz Social Music Por que? Eu ouvi falar que você tá de namorado novo Eu só passo a tempo Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também sou que você até andou chorando e se mal dizendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Seu orgulho Seu orgulho Olha a palavra mais alto E você nega até a morte que não Fortaleza Tenta comigo Tenta comigo no Curitiba Tenta que me tem que te dar Tenta que me tem que te dar Tenta que me tem que te dar Mas a carne é fraca e quer estar Eu sei, não tá pensa em mim É louca, burro e não quer assumir Mas a carne é fraca e quer estar Esse meu saponeiro Ele tem o balanço, ele tem o balanço, ele tem o balanço Vou ouvir falar que você tá de nada Mas é só passar tempo pra não ficar sozinho Esse coração bate por outro cara que sou eu Também sofri você andando, chorando e se mazendo Ando reclamando porque vacilou e me perdeu Seu orgulho, seu orgulho Ela falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei Ainda pensa em mim Que é louca, burro e não quer assumir Eu sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que está com o namorado Eu não amei conceito no Brasil Saiba que eu sou um avião Saiba que você está com o namorado Saiba que você está com o namorado O papai no motel e na boiada eu sou carrasco O whisky é de boi, o bolche é de dinheiro Alô, Mucuripe, o chicote vai estralar Eu mandei lavar meu carro, ganhei meu paredão Separa meu cavalo, corpo de milha-lação Eu já botei a cela esmota Eu porque meu cavalo lá em cima do repórter Eu já comprei a bebida, comprei a mulherada Chegou o fim de semana, eu vou partir pra vaquejada Pra vaquejada Ô liberado, ô, boteleira E o bote caiu, libera E na balada do vaqueiro, da vaquejada Vai para a terra, vai para a terra Magama, eu sou pura, o whisky é de boi, o bolche é de dinheiro E as meninas tudo doido, essa balada do vaqueiro Se a Jonas esticaram vivo no Mucuripe, Fortaleza, Alonaldino é produtor Eu mandei lavar meu carro, ganhei meu paredão E lá em cima do repórter, já comprei a bebida Chegou o fim de semana, eu vou partir pra vaquejada É da vaquejada, putu, tutu, tutu, na palama dela Na manhã do seu carrasco O whisky é de boi, o bolche é de dinheiro E a menina tudo doido, na balada do vaqueiro Alô, alô, catatão O whisky é de boi, o bolche é de dinheiro Adalmo Mix, fica louco, na balada do vaqueiro Vai Adalmo Mix Alô, Tim Moreno, mas o bom é forte E aí, ó, o ovo do Recife Alô, meu parceiro, volemo